Olá, seja bem-vindo ao canal Inglês em alguns minutos, o meu nome é Ana, muito obrigada por estar aqui vendo este vídeo. No vídeo de hoje eu tenho mais um texto da série Aprender Inglês com Textos e Diálogos, e o vídeo vai funcionar da seguinte maneira, eu vou deixar o áudio aqui em inglês para você ouvir, praticar o seu listening, tentar compreender. Quando o áudio acabar eu vou trazer a transcrição em inglês, realizar a leitura, tradução e explicação, tá bom? Então se concentre e até daqui a pouco. Oh, dear. I hope I didn't wake you up. It's Ivan here. I got your email, and I wanted to check you're OK. Do you need anything? It's really kind of you to phone, Ivan. Um, I think I just need to sleep, really. And Jenny's going to bring me some honey and lemon for my sore throat. Honey and lemon? Oh, really, that's an English remedy, isn't it? Yes, I suppose it is. Well, have you tried having honey and butter in hot milk? In Russia, my grandmother always gave us that. I remember having it a lot when I was a child. Oh, um, I haven't tried that. Did you say it's a Russian remedy? Yes, it's really good. I used to love it, and it makes your throat feel much better. Would you like me to come and see you? I could bring some round for you to try. Oh, no. Really, it's fine. I mean, I mean, um, Jenny will be here soon. Oh, it's no bother, really. I'll just come in on my way to college. Try to get some sleep now. Um, OK. See you in about half an hour. Olá, novamente. Eu já estou com a transcrição em inglês do áudio que você acabou de ouvir, então é uma chamada telefônica. Se você viu o último vídeo, envolve a mesma pessoa que está doente, só que agora é outra pessoa que está telefonando, né? Olha só. Hello. Hello, Georgia. Is that you? Yes. Oh, dear. I hope I didn't wake you up. It's Ivan here. I got your email, and I wanted to check you were OK. Do you need anything? It's really kind of you to phone, Ivan. Um, I think I just need to sleep, really. And Jenny is going to bring me some honey and lemon for my sore throat. Honey and lemon? Oh, really? That's an English remedy, isn't it? Yes, I suppose it is. Well, have you tried having honey and butter in hot milk? In Russia, my grandmother always gave us that. I remember having it a lot when I was a child. Uh, I haven't tried that. Did you say it's a Russian remedy? Yes, it's really good. I used to love it, and it makes your throat feel much better. Would you like me to come and see you? I could bring some round for you to try. Oh, no. Really? It's fine. I mean, Jenny will be here soon. It's no bother, really. I'll just come in on my way to college. Try to get some sleep now. Um, OK. See you in about half an hour. Very good. Então, é uma chamada telefônica, né? Aí a pessoa, a mulher que se chama Georgia, ela atende e fala hello, hello, olá, né? Alô, hello, hello, Georgia, is that you? Hello, olá, Georgia, is that you? Essa é você, né? Is that aí na ligação? É você? Is that you? Yes, sim. Oh, dear. Oh, dear. Oh, dear. Vem de querido, querida, né? Oh, dear. Oh, querida. Mas também pode ser nossa, né? Oh, dear. Minha nossa. Nesse sentido, tá bom? Então, oh, dear. I hope I didn't wake you up. I hope. I hope, eu espero. Hope tem a ver com esperança, né? Ter esperança, esperar algo. Então, I hope, eu espero. I didn't wake you up. Ó, wake up é acordar, certo? Wake up é um phrasal, significa acordar. Então, I didn't wake you up. Did, auxiliar, para formar frases interrogativas ou negativas no simple past, passado simples. Aqui eu tenho did com a contração not, né? Então, fica didn't. I didn't wake you up. Então, eu espero que eu não tenha te acordado, né? Eu espero, eu não acordei você. Eu espero que eu não tenha te acordado. O did tá modificando wake up, né? O did modifica o verbo, como se ele colocasse o verbo no passado. Então, I hope I didn't wake you up. Eu espero que eu não tenha te acordado. It's Ivan here. It's Ivan here. É o Ivan aqui, né? It's Ivan here. É o Ivan aqui. I got your email and I wanted to check you were ok. Então, I got your email. Got é o passado do verbo do verbo get, que tem vários usos, várias aplicações. Receber, conseguir, comprar, obter, compreender, entender. Então, I got your email. Eu recebi o seu email, né? And I wanted to check you were ok. Wanted é o passado de want, querer. Então, I wanted to check you were ok. Check, checar, conferir. You were. Você estava ok, né? Eu queria confirmar se você estava ok, se você estava bem. Do you need anything? Do you need anything? Você precisa de alguma coisa, né? Do you need anything? Need, precisar, anything, alguma coisa. Então, do you need anything? Você precisa de alguma coisa? It's really kind of you to phone, Ivan. It's really kind. É muito gentil. Kind tem a ver com gentil. Também pode ser tipo o quê, tá? Então, it's really kind of you. É muito gentil de você ligar, então é muito gentil da sua parte telefonar, Ivan. I think, I just need to sleep, really. I think, think, pensar ou achar, eu acho. I just need, eu só preciso, né? Need, precisar, just, apenas, somente. Lembra que o just também pode ser utilizado para dar ênfase e para dizer que algo acabou de acontecer. Então, I think, I just need to sleep, really. Eu acho que eu só preciso dormir, realmente, né? Na verdade, eu acho que eu só preciso dormir. And Jenny is going to bring me some honey and lemon for my sore throat. And Jenny e Jenny is going to, is gonna, né? No inglês falado tem a contração informal para going to, que é gonna. It's going to bring. It's gonna bring, irá trazer, bring é o verbo trazer. Some honey, algum, honey and lemon, mel e limão. E Jenny vai trazer um mel e limão for my sore throat. Sore throat, throat é garganta e sore tem a ver com inflamação, inflamado. Então, sore throat, garganta inflamada. Jenny vai trazer mel e limão para minha garganta inflamada. Se você viu o último vídeo, você viu elas falando sobre isso aqui. Honey and lemon, honey and lemon. Mel e limão, honey, mel e lemon, limão. Oh, really? That's an English remedy, isn't it? Oh, really? Oh, sério? Really? Sério? Sério? Realmente? That's, oh, that's aqui tá fazendo referência ao que foi dito, né? Honey and lemon. Isso é an English remedy. Remedy é remédio. English, inglês. Então, isso é um remédio em inglês. Isn't it? Não é? Isso não é? É um remédio em inglês, não é? Yes, I suppose it is. Yes, I suppose it is. Sim, eu suponho que seja, né? I suppose it is. Eu suponho que isso é, que seja, né? I suppose it is. Really? Sério? Né? Oh, really? Sério? É um remédio em inglês, não é? Isn't it? Isso não é? Não é? Yes, I suppose it is. Yes, I suppose it is. Sim, eu suponho que seja. Eu suponho que isso é, que isso seja, né? Um remédio em inglês. Suppose é supor. I suppose, nem pode ser supostamente, tá? I suppose it is. Eu suponho que seja. Well, have you tried having honey and butter and hot milk? Well, have you tried? Have you tried? Have you tried? Present perfect. Você tem tentado, você tentou, até o presente momento. Você tentou, having. Por que que esse having aqui tá com a ing? Porque ele se torna um objeto. Ó, você tentou isso aqui, isso o quê? Having honey and butter in hot milk. Having ter mel e manteiga, né? Honey, mel, butter, manteiga. In hot milk and late quente, né? Hot milk, late quente. Agora, esse having aqui, lembra que nós utilizamos bastante o verbo have pra falar de consumir alimentos e bebidas. Então, você tentou tomar leite quente com mel e manteiga, ó? Você tentou ter mel e manteiga em leite quente, ou seja, consumir, beber leite quente com mel e manteiga? In Russia, my grandmother always gave us that. In Russia, na Rússia, né? Russia, Rússia, my grandmother, minha avó, always, sempre, gave us that. Gave, passado do verbo give, dar, us, pronome objeto, pra we. Então, nos deu, né? Deu a nós, nos deu, that's, isso. Ó, o that's aí, se referindo ao que foi dito anteriormente. Então, na Rússia, minha avó sempre nos dava isso. I remember having it a lot when I was a child. I remember, eu me lembro having it, né? De ter isso a lot, bastante, when I was a child, quando eu era uma criança. When, quando, was, passado do verbo be, child, criança. Então, eu me lembro de ter isso bastante, eu me lembro de consumir isso bastante quando eu era uma criança. Um, I haven't tried that. Um, I haven't tried that. Um, eu não tried, tentei, experimentei isso, né? I have not tried. Present perfect. Então, eu não tenho tentado isso, eu não experimentei isso, né? Lembra que os usos do present perfect são falar de algo que até o presente momento aconteceu ou não, algo que acabou de acontecer, algo que começou no passado e ainda dura no presente, ou algo que aconteceu no passado, mas não importa exatamente quando, porque o que aconteceu é mais importante do que quando aconteceu, tá? Então, I haven't tried that. Eu não experimentei isso. Did you say it's a Russian remedy? Did you say, você disse, ó, did, auxiliar, pra formar frases interrogativas ou negativas no passado simples? Did you say, ele tá modificando o verbo say, quer dizer. Did you say, você disse, it's a Russian remedy? Que é um remédio russo. Did you say, it's a Russian remedy? Você disse que é um remédio russo. Yes, it's really good. Sim, é muito bom, né? It's really good e é realmente bom, é muito bom. I used to love it and it makes your throat feel much better. I used to love it, ó, I used to love it. I used to, used to pode ser utilizado pra falar de costumava ou estar acostumado. Quando a frase tá no passado, acostumava. Quando a frase tá no presente, é estar acostumado. I used to get up early. Eu estou acostumada a levantar cedo. Agora, I used to love it. Eu costumava amar isso, né? Então, eu costumava adorar. And it makes, e isso faz, make é o verbo fazer. Aqui tá terminando com S, porque o sujeito é terceira pessoa do singular e a frase tá no presente simples. Então, eu costumava amar isso, né? Eu costumava amar o isso aqui, no caso, é o remédio lá. And it makes your throat, ó, your adjetivo possessivo pra you. Então, seu ou sua. Throat. Garganta. Feel. Sentir much. Muito. Better. Melhor. Então, isso faz sua garganta sentir muito melhor. Isso deixa sua garganta bem melhor, né? Eu costumava amar isso, o remédio, e ele deixa sua garganta muito melhor. Ele melhora bastante a sua garganta, tá? Better, ele é um comparativo. O que que acontece? Good é um adjetivo. Bom, mas ele é irregular. Aí, pra falar melhor, nós temos better e o melhor de todos, que seria superlativo. Best, tá? Então, ó, é muito bom esse remédio aí. Eu costumava amá-lo. Eu costumava amá-lo e ele deixa sua garganta bem melhor. Would you like me to come and see you? Would you like? Would you like? Você gostaria, né? Would é um modal e ele modifica o verbo para condicional? Like, gostar. Would you like? Gostaria, né? Condicional, que é esse, iria. Então, would you like? Você gostaria me, pronúncio, objeto, pra eu. Então, você gostaria que eu come and see you, ó. Duas coisas que eu vou chamar a atenção. É, come é o verbo vir. Então, você gostaria que eu viesse e, né? Só que esse viesse aqui, no caso, viesse na sua casa, então fosse, tá bom? O do you like me to come é o mesmo caso do bring, que eu falei lá no vídeo passado, né? Que o bring é trazer, mas a gente acaba traduzindo como levar, porque no português faz mais sentido, né? Esse come, que é o verbo vir, ele é muito utilizado no sentido de ir quando você se coloca naquele local, né? Quando você vai estar naquele local. Por exemplo, você vai chamar uma pessoa pra uma festa. Would you like to come, né? Você gostaria de vir, de vir na festa. No português, geralmente, é ir, né? Ó, vai ter uma festa, sabe? Você quer ir, não é verdade? Então, would you like me to come? Você gostaria que eu viesse? Então, no caso, você gostaria que eu fosse, né? Que eu fosse aí até você. And see you. Se é ver, né? É comum utilizar esse and com o mesmo sentido de you to. Now, let's go and watch a movie. Vamos ir e assistir um filme. Let's go to watch a movie. Vamos ir assistir a um filme, tá? Então, would you like me to come and see you? Então, você gostaria que eu fosse e olhasse você? Então, você gostaria que eu fosse dar uma olhada em você? I could bring some round for you to try. Então, I could. Could é um verbo modal. Ele tá bem ligado ao verbo can, tá? Could é o passado do verbo can. Can é poder ou conseguir. Então, could, passado do verbo can. Podia, conseguia. Could também é o jeito mais formal do verbo can. E could também é utilizado pra expressar possibilidade. I could, eu poderia. Bring some round for you to try. Ó, bring é o verbo trazer. Mas eu poderia trazer um pouco pra você. Poderia levar, tá bom? Some, algum, um pouco. Round. Round tem a ver com arredondar, com rodada, né? O próprio round ali em pugilismo. E sabe que quando eu falo de bring round, eu tô falando de levar algo, né? Geralmente na casa da pessoa, tá bom? Eu tô falando de levar algo, né? Na casa da pessoa. Se você viu o último vídeo, você me viu falando sobre isso, né? É o mesmo caso de come around, né? De dar uma passada na casa de alguém, tá? Fazer uma visita. Então, I could bring some round for you to try. Eu poderia levar um pouco pra você. To try. Experimental. For you to try. Pra você experimentar. Então, eu poderia levar um pouco pra você experimentar, tá? Ana, cadê esse levar? É o bring round. E um pouco seria some, tá? Então, I could bring some round for you to try. Oh, no. Oh, no. I know. Really. Really. Sério, né? Oh, no. Really. Sério. It's fine. It's fine. Está tudo bem. Tá? It's fine. Está tudo bem. I mean. Jenny will be here soon. A mean. A mean. Mean tem a ver com querer dizer, se referir ou significar. Então, a mean eu quero dizer, né? I mean eu quero dizer. Quer dizer. Jenny will be here soon. Will é um modal e um dos usos dele é modificar o verbo pro futuro. Então, be ser ou estar, will be, estará here, aqui, soon, em breve ou logo, tá? Então, Jenny will be here soon. Jenny estará aqui em breve. It's no bother, really. It's no bother, really. Bother tem a ver com incômodo. Então, it's no bother não é incômodo, really. Realmente, né? Então, não é nenhum incômodo. I'll just come in on my way to college. I'll just come in. Ó, essa aspa com LL é o verbo will contraído, né? Eu acabei de falar, um dos usos dele, modificar o verbo pro futuro. Come in. Come in é entrar. Então, eu vou apenas entrar. Eu só dou uma entradinha aí, né? On my way. My way, meu caminho, é quando você está a caminho de algum lugar, né? Então, on my way, em meu caminho pra faculdade, quando eu estiver a caminho da faculdade. Ao just e o just aqui. Just tem a ver com apenas, somente. Ele também é utilizado pra dar ênfase em algo ou dizer que alguma coisa acabou de acontecer. Então, ao just come in on my way to college, eu só dou uma entradinha aí quando eu estiver a caminho da faculdade, né? Eu só vou dar uma entrada. Eu só dou uma passadinha aí a caminho da faculdade. Eu só dou aquele famoso. Eu só vou dar uma entradinha rápida, né? Try to get some sleep now. Try, tente, get. Get é o verbo que tem vários usos, várias aplicações. Então, conseguir obter, comprar, arranjar. Sempre vai depender do contexto. Try to get some sleep now. Tente obter um pouco de sono agora. Tente dormir um pouquinho agora, né? Try to get some sleep. Try to get some sleep é tente dormir, né? Um pouco. Ou então, try to get some rest. Tente descansar um pouco. Try to get some sleep now. Tente dormir um pouco agora. Um, ok? Um, ok, né? See you in about half an hour. See you. Vejo você. In about, em cerca, né? About, cerca, em torno. Half an hour, meia hora. Ou half, metade. In hour, uma hora. Então, half an hour, metade de uma hora. See you in about half an hour. Vejo você em cerca de meia hora, né? Ok? Very good. Então, eu vou deixar o áudio aqui novamente. Pra você ouvir e praticar o seu listening. Se você quiser fazer download do áudio ou do texto, né? Da transcrição em inglês com a tradução. Basta você acessar o nosso site. Pra acessar o site, é só clicar no link que fica aqui na descrição. Ou fixado no primeiro comentário. Ok? Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Bons estudos. E até o próximo vídeo. Há healsão. Há laughing. Há Es terrace. I got your e-mail and I wanted to check you're OK. Do you need anything? It's really kind of you to phone, Ivan. Um, I think I just need to sleep, really. And Jenny's going to bring me some honey and lemon for my sore throat. Honey and lemon? Oh, really, that's an English remedy, isn't it? Yes, I suppose it is. Well, have you tried having honey and butter in hot milk? In Russia, my grandmother always gave us that. I remember having it a lot when I was a child. Oh, um, I haven't tried that. Did you say it's a Russian remedy? Yes, it's really good. I used to love it, and it makes your throat feel much better. Would you like me to come and see you? I could bring some round for you to try. Oh, no, really, it's fine. I mean, um, Jenny will be here soon. Oh, it's no bother, really. I'll just come in on my way to college. Try to get some sleep now. Um, okay. See you in about half an hour. Hello? Hello? Georgia, is that you? Yes. Oh, dear. I hope I didn't wake you up. It's Ivan here. I got your email, and I wanted to check you were okay. Do you need anything? It's really kind of you to phone, Ivan. Um, I think I just need to sleep, really. And Jenny's going to bring me some honey and lemon for my sore throat. Honey and lemon? Oh, really, that's an English remedy, isn't it? Yes, I suppose it is. Well, have you tried having honey and butter in hot milk? In Russia, my grandmother always gave us that. I remember having it a lot when I was a child. Oh, um, I haven't tried that. Did you say it's a Russian remedy? Yes, it's really good. I used to love it, and it makes your throat feel much better. Would you like me to come and see you? I could bring some round for you to try. Oh, no. Really, it's fine. I mean, um, Jenny will be here soon. Oh, it's no bother, really. I'll just come in on my way to college. Try to get some sleep now. Um, okay. See you in about half an hour. I'll see you in about half an hour. I'll see you in about half an hour.